E aí E aí oi olha rapaziada boa tarde para vocês aí galera passei o pé ali no cansação e aí rapaziada primeiramente já peço que você deixa seu like se inscreve no canal compartilha e deixa seu comentário aí já são vai a três horas da tarde e é o seguinte a gente está aqui dando uma olhada aqui em dois pontos de caça ver como é que tá né e já chegamos aqui em um deles então vamos ver se vai sair algum resultado bom para a gente hoje à tarde a galera agora tá coçando aqui meus pés 20 chinelo tá bom cara tem aquele mato cansação queima demais mas é isso aí vamos ali tá aí a nossa nossa carabina P15 Plus 5 e meio customizada e o coletinha aí West Hunter 4 por 16 por 44 FFP chumbinho que a gente tá utilizando é o e o slug do nosso amigo o slug quiser adquirir eu vou deixar o contato dele também beleza o mato aqui tá alto por isso que tá ruim a filmagem galera mas vai conseguir não passar então é isso aí rapaziada vou deixar colocar o celular aqui no ponto se aparecer qualquer coisa a gente tenta afirmar para vocês valeu acompanha tamo junto e é nóis e aí e aí e aí Cuida menino, já peguei aqui a galinha d'água, estava bem aqui galera, as pernas dela ali. Bora subir, bora subir aqui o morro e vamos dar a volta aqui, tem muita água aqui nesse ponto aqui, viu galera? Agora a gente vai estar indo no outro, lá, calma aí galera, deixa eu chegar aqui, pronto. Agora é lá do outro lado, lá naquela outra ponta lá, tem um casal de marréquererê. A gente vai por aqui ó, vou dar a volta por aqui, ver se eu consigo fazer algum disparo lá. Primeiro disparo já foi aí uma galinha d'água. Bora rochar aí ó, entrar no mato, cuida. Fiz mais um disparo ali no frango d'água, mas infelizmente ele saiu para fora d'água galera, e eu mato muito grande. Um mato muito grande, que eu não consegui encontrar. Aí a gente já saiu de lá, a gente já conseguiu olhar aqui os dois pontos, por enquanto está fraco. Só tem galinha d'água, quando a gente encontra é um casal de marreca. Aí galera ó. Mas o mato aqui está alto viu galera, olha isso aí ó. Porque a gente está de chinelo. Está alto e está fechado. Então a gente vai aguardar aí mais uns 20 dias. que aí talvez começar a chegar né, que o açude e as lagôs começam a pegar o água agora galera. Encheram tudo agora. Então, às vezes pode ser que demore um pouco os bichos chegarem né. Bom, vou na direção da moto lá e qualquer coisa, se aparecer mais alguma coisa eu tento filmar para vocês aí, valeu. Cuida menino, estamos finalizando galera, finalizando, já é 4 e 20 da tarde e essa voltinha aqui, rendeu para nós uma galinha d'água. A outra a gente perdeu, passamos aqui, estamos quase chegando aqui onde está a moto, falta mais alguns metros e é isso aí rapaziada. Tá aí o nosso brinquedinho aí galera, pode ser seu, eu vou deixar aí o link das nossas ações na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você dá uma conferida e participar, fique à vontade, valeu. Então, deixa o like, se inscreve, se você não é inscrito e não custa nada para você e se puder dar mais uma força, compartilha aí para geral. Aventura de hoje aí, a tarde rendeu uma galinha d'água, agora a gente vai ficar aí uns 20 dias sem sair para o mato. Beleza? Então, já avisando aqui nesse vídeo que a gente, se tiver falta de conteúdo aí, eu vou dar umas caçadas, é porque a gente está, a gente deu uma parada agora galera. Daqui a pouco os bichos chegam, que os açudes e as lagoas pegaram água e logo logo vai estar show de bola para a gente fazer nossas aventuras aí, beleza? Forte abraço, tamo junto, até daqui uns dias galera. Valeu e é nóis. Valeu e é nóis.